A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ela entra no quarto do hospital onde seu marido está sozinho, em estado de coma profundo. Você está me ouvindo? Eu preciso te confessar uma coisa muito importante que está acontecendo comigo. Uma coisa que eu não tenho coragem de falar para ninguém. Eu só quero ter lucas. O que você faz me entender? Hoje, hoje eu sou uma pessoa em estado permanente de bem viver profundo. Uma pessoa que sofreu muito e que agora decidiu assumir que vive assim, nesse estado de bem estar. E eu vou lutar para que esse estado em que eu vivo agora seja reconhecido e respeitado. Sequência 8 Quarto de hospital Amália, com o celular nas mãos, relata para o seu marido o que está acontecendo no Brasil. No Brasil de hoje, quem pensa, quem estuda, quem pesquisa é cada vez mais enxotado pelos medíocres que passam por nós, nos afrontam e ocupam os melhores postos de decisão. É a imbecilidade triunfante. Olha, sabe essa frase? É do Euclides da Cunha. E ela já tem 110 anos e serve como espelho para o que está acontecendo no Brasil. Indecis triunfantes, indecis triunfantes que tomaram o poder, através de um golpe que estuprou a nossa jovem democracia. O povo brasileiro, ele está em estado de choque, em estado de coma profundo. Querido, estou com muito medo. Alô? Jurema? Eu estou juremando. Tá, tá bom. Estou indo. Tá bom. Sequência 12 Quarto de hospital Amália chega de outra viagem. Uma enfermeira cuida do seu marido. Ela mostra para Amália onde estão os remédios e sai. Amália Trão entra a porta do quarto. Querido, você está me escutando? Eu quis te contar uma coisa. Você pode me entender. Apesar de estar enfrentando tantas dificuldades nesse mundo, onde a maioria vive triste, sem fome, sem peco, sem sonho. Eu, eu confesso, eu continuo em estado firmamente de bem estar com você. Olha, eu sei, eu tenho certeza que eu vou conseguir reabrir os arquivos perdidos. Deixa eu te contar. Lá em Nova Iorque, eu estava no trem, eu estava no trem no fundo. Eu estava me dando muito. Eu vim numa cabine sozinha. Um jovem barbúrgico entrou e sentou-se sim, bem na minha frente. Apenas balançou o cabelo para me cumprimentar. Ele parecia muito triste. Ficamos bastante tempo em silêncio. O trem parou e deu para ver, assim, uns bichos enormes correndo no meio da escuridão. É, faz-se uns, uns alças, aqueles chifres embastados. Novos os percebiam. O jovem, pela primeira vez, olhou para mim e disse, louco. Eu acenho para que uma conversa começasse entre nós. Eu disse que era brasileiro. Ele disse que era espanhol e que eu estava doido. Disse que eu tinha perdido a esposa uma semana atrás. Me deu uma vontade de apreciá-los. Eu disse a mão, com seus cabelos, com seus gozos. Por repente, ele virou um lobo e agarrou-me. Corta! Abertura! 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto